Música 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 Você seria capaz de matar o Renato Garcia? Caralho, velho Que pesado, velho Não, é Música 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 E aí, galera, beleza? Aqui quem fala o Clone trazendo pra vocês mais um vídeo pessoal vigioso e seguinte, pra quem tá acompanhando a saga dos vídeos da Lenda da Herdeira, vocês viram que eu fiz três vídeos, na verdade, eu falei pra vocês que eu tava de intruso nessa lenda, porque até agora eu não fui convidado, né? É, você foi só que saiu do nosso planejamento A gente teve que fazer uma viagem pra Argentina foi complicado. Estou aqui com o Bruno O líder dos caçadores de nenderias Você tá escuro, hein, mano Caramba, velho, vamos pra cá aqui, deixa eu virar aqui. É a praia, velho Aí, ó. Tô com o Bruno, aí, Bruno E aí, suave? Boa? Vai. Mano, hoje a gente vai jogar o Ouija e sempre quando a gente joga o Ouija com o Clone é diferente Na verdade, antes de apresentar aqui a galera aqui Eu fiz esses três vídeos do Tabuleiro Ouija, vocês gostaram pra caramba, tá ligado? Os minis vieram passar alguns dias aqui em casa e eu falei, mano, vamos jogar um Tabuleiro Ouija, tentar se comunicar Vamos jogar um, né? Pô, é como se fosse jogar um dominó Ficar com a herdeira, porque ainda eu não vou pra Londrina porque tem algumas coisas pra resolver E aí, algum dia Fala, Carlos, como que cê tá? Beijo pra você, meu amorzinho Tamo junto, você é foda Obrigado, Pondolete Salve, salve de Portugal Fala, Victor E qual que é, então? E é quando eles me chamarem oficialmente, né, Boto? Não, tá chamado, só a gente não tem casa Eu tenho uma casa pra te receber agora Qual que é a casa? Cadê? Qual que é a casa? Cadê? Porque o Renato... Não, o Renato tirou a casa De novo, por causa do Bruno É, eu fiz a festa sozinho, né? O que que cê sabe? O que que cê sabe? Ah, o Bruno aí, responsável O Bruno, eu não vou tocar mais nesse assunto A rapaziada sabe E aí, eu fico onde? Um hotel? Um hotelzinho Não, não tem problema, né? O português é a amenda, né? Dois reais Fala, Cauê! Comecei a assistir você Não, filha de uma... Não, filha de uma... Não, 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 não Pode ficar lá em casa, tu vê? É, casa do Bruno Tem a cantinha dos cachorros Tá zoando? É, louco Tá zoando, cara Hã? Bom, Cláudio, já tem uma galinha Qualquer coisa pra você fazer Um despacho Seguinte, vamos jogar o tabuleiro Oíja Porque não sei se vocês chegaram a acompanhar Os vídeos que eu fiz de Oíja A gente fez um reto do seu vídeo No canal do Elite Que a herdeira falou que o Renato Tava fazendo muitas brincadeiras na lenda E ela não tava gostando Eu acho que talvez ela... Eu não acho verdade isso Porque... Ih, tá pegando e falando que a herdeira é mentirosa? Na lenda da herdeira, não Cara, eu vi o vídeo, véi Vocês tão fazendo brincadeiras Vocês conhe... Não, acho que o Elite O Elite, eles tão num caminho mais sério Então, então, papo Então, então, então Então, sim Muito, muito, muito Que eles brincam em outras lendas Mas, geralmente, pelo que eu acompanho A herdeira, como é uma das mais pesadas A herdeira é 100% sério, mano É uma droga que dá medo Tanto que, quando a gente foi levar a moto A moto caiu em cima do boto Do boto E foi um momento, assim, de equipe Sim De que a gente se uniu, sabe? O cara se machucou pra me ajudar Eu escalei o telhado Mas eu acho... Eu me arrisco a dizer Que a herdeira tá te mentindo pra você Eu acho que eu vou falar bem real A herdeira não mexe com a cabeça de todo mundo Ela não é algo bom Ela quer separar E fazer intriga em cada lugar Onde ela se habita Porque não faz sentido O Renato chegou hoje uma vez Ela tava pedindo pra se libertar Oi! No canal dos caçadores de Lenda Elite O rádio O que você tá falando? Tá falando merda aí, ó Quer ver, ó Caçadores de Lenda Elite Caçadores de Elite, ó Tem nada aqui, ó Ih, não é que saiu mesmo? RATIOU! Depois não vai ver, então Depois não vai ver também Tá, dê E não é que saiu mesmo o vídeo? Mas vai, 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 vai Falou assim que, tipo O Renato não era pra... Tipo, eu não queria ser libertado Então eu acho que ela Pode estar fazendo um jogo de ilusão Mas no dia que o Renato tava fazendo hoje, ó Que ela pediu pra ser libertado O Renato falou que poderia ser um espírito Não, mas olha que legal Eu vim aqui em vídeos, ó No início tá aqui No início tá mostrando que tem o vídeo Aí eu vim em vídeos Não mostra A culpa não é minha A culpa é do YouTube Não pode, talvez não ser o espírito dela, né Isso Mas enfim, rapaziada Vamos pro Oija Vamos tabuleiro Oija Vou acender as velas aqui Quando tiver tudo certinho Inclusive tem um rádio, né Posso mostrar pra você Nesse rádio ou não? Esse rádio é o rádio da lenda da herdeira Eles trouxeram aqui pra casa Mentira, mentira Tudo mentira Seu problema agora, meu filho E o que eu vou deixar, mano Dá pra deixar ele ali no cantinho Não sei, tá ligado? Como que ele não quer nada Só pra ele tá presente no Oija No Oija, né? Beleza Vamos lá então, rapaziada Aí, rapaziada Coloquei o Oija aqui O rádio também tá aqui do lado aqui E quem que vai fumar pra mim? Cara, vocês participariam De um bagulho desse Na moral Não, tipo Na moralzinha mesmo Falando 10 Tipo Tá papo 10 mesmo Clone chega pra você E fala assim Mano, só participa Não quero nem que você fale nada 5 vezes mandou 10 reais E 88 centavos Apaga a luz E toma Precisa? Não, falando sério Precisa apagar a luz? Falando sério Vocês querem mesmo que apaga a luz? Anderson Pereira mandou 2 reais Fala Anderson Você era o melhor da Brickman Tamo junto, Portuga Normalmente eu coloco um tripé Onde você tá Mas como Pode ser, Bruno Você filma pra mim? Que bota colete Isso aqui não é caçador de lenda não Isso aqui é Corredores de lenda Ah, mas eu queria participar Você quer jogar? Dá pro boto Você quer jogar? Eu não quero jogar não Caramba Então você filma Então você filma Filmei, boto Eu quero ir pra relação da cara Mas eu tenho um programa de cores que dá bom Você vai participar também? Uhum Então beleza Põe a mão aí Para, Vitão Eu também não sei Não é muito, mas dá para ajudar na TV Obrigado de coração, meu amor Obrigado, minha vida Não sei o que ele tá tentando tentar não, né? Eu quero estar junto, mano Mas já que ele quer Ah, Vitão Eu acho que a gente tem que, às vezes, se arriscar um pouco e se aprofundar no negócio Nem você acredita nisso? Eu acredito Eu tenho medo Mano, eu quero maiores informações Eu acho que o que você pode tentar é ajudar a gente a resolver essa lenda Faz assim, para não dar nada para você E aí depois vem gente me xingando Deixa eu jogar Tira a mão Você pode fazer as perguntas e eu repasso a pergunta É, tá melhor Tá Fazendo o que é que o jogo fala Eu tô preocupado, tá vendo que eu tô preocupado com ele e o cara da... Tá bom Estou aqui reunido nessa sessão, eu e o Henrique E eu gostaria de entrar em contato com uma história de Londrina Ela é conhecida com a lenda da herdeira A cara do boto, ó Tinha... Um... Um barulho é esse? Não sei Ah, o cachorro Que susto, mano É um cachorro, é um cachorro Eu conversei com ela algumas semanas atrás Conversou com quem, meu Deus? Você poderia vir até... Até mim tentar a comunicação, por favor? Obrigado, viu Alves Obrigado de coração de novo, meu Deus Tá puxando nada Mano, tô meio barulho atrás de você, velho Você consegue vir até mim e tentar uma... uma comunicação, por favor? Ô, 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 ô Eita, porra Que bagulho foi esse, mano? Caiu a vela ali? Eu não sei, acho que sim, vai nem tomar e mexer Oh, ô Mano, achei que essa porra era zoeira Oi! Não, oi é foda O capeta tá mostrando cordialidade e falando oi pra eles Aí não dá, mano Ah Oi Ela falou oi Oi Fala, Luiz Por que você não participa do sorteio? Que sorteio? Ah, não Eu vou banir ele, mano Eu vou banir ele Eu vou banir ele antes que ele... Não, 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 não Eu vou banir ele Eu vou banir ele Eu vou banir ele Eu vou banir ele antes que ele... Não, não Filha do mar, desgraçada Você é a menina que conversou comigo algumas semanas atrás, a suposta herdeira? Você consegue vir até mim? Intentar uma comunicação clara, por favor? Filha da mãe, mano. Acho que é o cachorro, mano. Isso aí não é o cachorro, não. Sim. Comunicação clara é como assim, mano. Sim. Sim. Então já peço claro que... Sim. Tá, Dani? Você tinha comentado pra mim que... Que a herdeira poderia talvez estar... Oi! Ei! Parou! C9 Loss mandou 52 reais e... Fala, Carlos! Obrigado pelo donante, meu amor! Para a tua vovó. Obrigado de coração, viu, minha vida? Obrigado, obrigado muito, muito pelo que vocês estão fazendo, mano. Estão ajudando na caixinha pra TV da vovó. É nóis! Obrigado muito! E ó, o aniversário da vovó é dia 15 de outubro. Eu vou já pegar, comprar a TV, mandar pra casa do meu irmão e a gente vai aparecer lá com a TV junto pra ela. E eu vou gravar pra vocês verem depois no Instagram. Beleza? É nóis! Obrigado de coração, meu irmão. Tá confundindo tudo com a gente, né? Dá pra perguntar o que você perguntaria no meu lugar? Pergunta. Porque da última vez ela falou a pé ou enterrado, dando alguma coisa, se tivesse alguma coisa enterrada ali na casa ou fora, não sei, tá ligado? Eu acho que a gente podia mexer em algo que iria irritar ela. Irritar? Fala que iria atrás dela. Pra ver qual seria a reação. Pergunta se ele é culpado pela morte do pai dela. Que bizarro, né? Ué, mas é a nascida? Ué, mas sem perguntar? Tá tendo barulho, velho. Tô falando? É um jeito. Deu o quê? Mas você não perguntou nada, porra! Vê? 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 Não perguntou nada e tá respondendo o quê? Vem. Vai entrar no barulho? Não tô querendo. Vem pra onde? Tá tendo barulho ali, né? É. Tipo, ela falou vem porque... Vem o quê? Você tinha perguntado alguma coisa, não perguntou? Você falou alguma coisa de... De atrás dela. É tipo... De atrás dela. Aham. E ela mandou aí chamar para as ideias. Chamou para as ideias, filho. Ela falou vem? Leandro mandou 2 reais. Fala, Leandro! Vou encontrar a TV da vovó. Tamo junto, obrigado. Obrigado, até mais. Obrigado, meu amorzinho. Obrigado pela noite. Rodrigo. Rodrigo. Fala, Rodrigo! Obrigado também pelo donate, viu, meu amor? Tamo junto, minha vida. Eu ainda quero ter muita tranquilidade e paz na minha vida. Pode ficar tranquilo. Ela tá na terra. Tô tranquilo. Com? Com a idade dela? Ou quanto tempo ela tá morta? Tô tranquilo. Porque... Como a gente vai fazer... Oh, dois mil likes! Vambora! Deixa o like! Deixa o like! Vamos! Deixa o like. Senão a herdeira vai ir atrás de você e vai te visitar de noite. E aí, vai deixar o like agora? Deixa o like. Tem ideia se ela é, tipo, menina ou ela? Menina. Já apareceu. Ai, eu não sei. Eu não posso ficar aqui. Mano, pergunta se ela é culpada pela morte do pai dela. Porque o pai dela morreu em casa e eu, tipo... Os caras podem vir. Que isso, mano? Os caras tão na seca que não tão perguntando... Não tão... Não tão perdoando nem o capeta. Acho que ela não pensa mais por si. Que isso, mano? Tipo, pelo pacto que o pai fez, talvez foi nela? Foi nela. Acho que ela foi a única pessoa que sobrou. Então ela não responde por ela. Que absurdo. Ah, velho. Nem perguntou nada, velho. Que eu saí daqui, mano. Ó, arrepio inteira, mano. Tá maluco, velho. Car... Car o quê? Ó. Casa. Por quê? Eu tô com medo também. Calvo! Calvo. Cala. Cala a boca. Cala a boca. Oxe, pronto. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Ele pode falar esse tipo de coisa pra nós? Caralho, velho. Caralho, velho. Eu nunca vi isso. Cala a boca. Herdeira! Você tá de TPM? Mano, eu acho que aqui... Ah, eu brincando com umas coisas dessas e depois eu vou dormir sozinho. Para com isso. Não. Meu mano que a Dani falou, velho. Que ela tá... Tipo, ela usou pra mim que ela não queria ser salva, tá liado? Eu não deixava, hein, Dani? Eu acho que no vídeo do Renato, eu não sei de alguém, ele falou que queria ser salva. Sim. Então ela deve tá se confundindo. Tanto que a Dani tá falando, ela mandou cala a boca, velho. Mano, posso fazer um negócio? Eu posso fazer uma ótima pergunta? Não, mas o que eu tô entendendo. Eu até soltei pra não ficar mexendo aqui É como se fosse um exorcismo O pacto foi diretamente pra ela É como que se a pessoa em si estivesse tentando Em pequenos momentos ela consegue Fala Alisson, obrigado pelo donante, minha vida Se mostrar, só que o demônio vem e... Eu queria saber qual que é o nível de perigo Porque a gente vai saber com quem a gente tá lidando Ele não vai falar Geralmente esse tipo de negócio ele vai mentir Eu posso fazer uma pergunta? Mas por que a hirdeira é um espírito aqui? Por que o pai dela não consegue se comunicar? Porque o pai dela já foi pro saco Mas ela também? Ué, exatamente Mas ela ficou feliz por fazer alguma coisa? No caso ele fez a passagem, ela não Porque eu não sei se uma alma inocente É mais válido do que o pai que fez o pacto E ela falou que quando o coronel se comunicou com ela Ela tava falando muito pro Renato parar Pro Renato não coisa aí lá Eu queria saber qual que é o nível de perigo que o Renato pode ter Ou que o caçador pode ter com ela Todos Vamos fazer essa pergunta? Coloca a mão aí Ai, claro Herdeira Você seria capaz De matar o Renato Garcia? Caralho, velho Nossa, mano, que isso Que pesado, velho Não, velho Não, é Tá maluco, mano? Não, tá maluco? Se essa porra do nada agora for sozinho Eu vou ficar maluco, hein? A gente tem que saber o que que Qual que é o que a gente tá se metendo Você fica dando ideia no bagulho? É louco, velho É, mano Não dá tipo de ideia Tá louco É isso, é isso É a equipe toda Tem como sair? Não, você nem entrou Você nem entrou Calma lá Só o clone Calma, parece que ela respondendo, mano Leandro fez o pix de um real Caiu din-din na conta Salve, Leandro Obrigado pelo donate, irmão Eu falei pra vocês Que a gente tem que pra não saber Mas é lógico Não há uma pergunta que se faça Eita, caralho Ligou Do nada Nossa, o barulho, velho Ela tá do teu lado, velho Certeza, velho Vai lá, ela tomou a danada Não, não Não, não Vai tomar o barulho isso daí, velho Olha, escuta Não tem tomada E pilha Não, hein não Vai bater Quem bate Como não? Você vai ter que tomar muito cuidado Pra essa Não sei se você já lidou com alguma coisa assim Algo que consiga mexer com a mente E criar intrigas Não sei se você já lidou com isso Provavelmente ele já deve ter se relacionado com alguma mulher muito louca Relaxa Ele sabe o que ele tá fazendo Ele sabe o que tá fazendo Isso é perigoso Porque os meninos estão na sua casa Com você Com a Carol E com todo mundo que tá dentro da sua casa É que a gente nunca levou pra casa dos meninos Você sempre ficou na herdeira Pra sair Vamos sair daqui Eu acho perigoso Eu vou pedir Eu tenho que pedir pra sair Obrigado pela Vou agradecer só Obrigado pela conversa Eu prometo voltar outro dia Mas Na volta a gente busca Na volta a gente busca Cadê o good bye Cinco o que? Cinco Cinco sete Oi? Oi Adeus O que é cinco sete? Cinquenta e sete Hã? Cinquenta e sete Não foi o ano que a gente perguntou? Quanto ela tava na terra? Cinquenta e sete anos Será que tem um prazer? Acho que ela vai responder essa pergunta atrasada Tipo isso E esse rádio não vai parar não, mano? Mano, eu só quero sair Bota na rádio cinquenta e sete aí O que? Onde? Mano, não Eu não quero sair Que isso? Não pode terminar assim não Não pode terminar o vídeo assim não, mano Tá louco? Tchau 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 Tchau